aqui, ó, aí tá a parte dele no caso da frente que ficou Cláudio, eu vou só fazer uma coisa aqui eu vou só desativar os comentários aqui um pouquinho aqui, pra limpar tua tela porque senão os comentários estavam encobrindo a tua imagem ali, e daí quem tiver dúvidas, tem uma bolinha com interrogação embaixo aqui, pode clicar aqui, coloca as perguntas que daí de tempos em tempos, eu e o Cláudio paramos aqui e a gente vê e responde as dúvidas, tá? Mas eu desativei os comentários pra limpar a tela dele aqui e o Cláudio poder mostrar melhor Perfeito Não sei como é que dá pra ver a imagem bem aí, Juliano Perfeito Aham, não, tá bom sim Então, no caso, como a gente falava que a gente também quer passar o conhecimento que vai servir pra outros modelos de máquina Então, esse aqui é um sensor de uma blotter, jato de tinta e é bem parecido com o sensor da, no caso da nossa Epson também, né? Como o Canon e algum outro modelo aí que o pessoal deve te conhecer Deixa eu ver se eu consigo só virar aqui, então Pra ver se eu consigo mostrar Acho que eu vou ter que virar assim Vamos ver aí E aí tu só me dá uma controlada na questão do da imagem aí, faça o favor Deixa eu só ver aqui Deixa eu só dar uma ajustada aqui Deixa eu só dar uma ajustada aqui Aí, dá pra ver ou não? Vou posicionar pro sensor ali, né? Dá sim Perfeito Então, nós temos aqui o nosso Tirar esses cabos aqui De repente tá atrapalhando As costas do nosso sensor aqui do PF SCAT, né? Conhecido como Disco E-Colder Pra muitos aí Todo mundo já sabe Mas Talvez Mais na frente Dentro do curso A gente vai falar um pouco mais sobre isso Aí depois o Juliano É que vai dominar aí Tá? Então O que a gente quer Demonstrar pra vocês aí Até, pessoal Eu recomendei no começo O pessoal Papel e caneta Porque Pra ir pegando esses termos Que o Cláudio tá passando Tá? Porque a gente Igual o Cláudio Fezou bem ali Ah, conhecido como Disco Encoder Mas no manual Os manuais Estão sempre em inglês, né? Cláudio Então você não vai ver escrito Disco Encoder Você vai ver escrito ali PF Scale Você vai ver Scale Que é uma FIFA Encoder Então quem tem dúvida Já vai anotando isso aí, tá, pessoal? Porque nos manuais Tá sempre em inglês A nomenclatura técnica É sempre em inglês É E como você também Falou da outra volta, né? Que ele também tá relacionado No sistema aquele de PF, né? Do Paper Fit, né? Isso Paper Fit Que é alimentação de papel, né? Exatamente Exatamente Pra entrar nessa sequência aí também Bom Então Existe muita dúvida aí Né? Com muitas pessoas, tá? Muitas vezes Troca o problema Nas impressoras E então o pessoal Começa com aquela função Do troca-troca Que nós falamos, né, Juliano? Troca aqui, troca lá Enfim Exatamente Exatamente